Tudo bom, Débora? Esse ano eu fiz cirurgia de cornetos, mas apesar disso minha narina direita continua entupindo. Tomei muitos anti-alérgicos e uso avamiz. Fiz testes alérgicos, deu negativo. Pode ser rinite não alérgica? Pode, Débora. É importante você depois ver como estão seus hormônios, se existe alguma alteração hormonal, se você está usando algum tipo de hormônio, algum tipo de anticoncepcional e se existiria algum nexo causal dos anticoncepcionais com obstrução nasal. É importante ver sua pressão arterial também, né? Ou seja, paciente que tem aumento da pressão arterial, ele pode ter um quadro de rinite não alérgica, ok? O paciente que é obeso também costuma ter também rinite não alérgica, obstrução nasal, bloqueio nasal por causa da obesidade, porque quando você deita, você reflui o sangue. E começa a irrigar, então, sua face. Então, é aquela irrigação de sangue em demasia por causa da obesidade centrípeta, né? Da obesidade abdominal, principalmente. Faz com que o paciente tenha as narinas entupidas. Provavelmente já investigaram outras causas, né? Inclusive, alergia já devem ter iniciado tratamento para você, mas uma cirurgia de cornetos, ela não retira a possibilidade de você ter um processo alérgico em atividades. Então, é importante, talvez, você fazer o diagnóstico com o alergista, com o médico preparado, entendeu? Para que você possa, então, entender se existe também um componente alérgico envolvido nessa substrução respiratória, ok? A questão própria irritativa mesmo, às vezes você mora num lugar muito poluído, um lugar onde tenha muitos fragmentos de poluição, inclusive a queima dos combustíveis fósseis, dentre eles o monóxido de... o enxofre, perdão. E o enxofre, o dióxido de enxofre, o monóxido é um dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre, ele causa um processo irritativo, que é queima justamente do óleo diesel. E pode ser que você more próximo de um lugar, assim, muito movimentado, e esteja irritando sua mucosa e levando você, então, a um processo de obstrução nasal. Mas é importante você fazer o diagnóstico diferencial, você entender o que está acontecendo realmente com você, para que você possa, então, se tratar adequadamente, tá bom? Procure um alergista, peça para fazer uns testes alérgicos, avaliar isso melhor. E se for o caso, se tiver indicação, justamente iniciar a imunoterapia com as medicações e também o controle ambiental. O controle ambiental é muito importante, é algo que você já pode fazer de imediato. O controle ambiental, nós temos uma playlist sobre ele, inclusive uma reportagem muito interessante da Ana Maria Braga, que esteve no nosso projeto. Acho que vale a pena você assistir, para que você aprenda a se proteger dentro de casa, tá bom? É isso aí, muito obrigado pela sua pergunta e colocamos o projeto Brasil Sem Alergia também à sua disposição. Obrigado. 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 Obrigado.